Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJVLane e hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre história do cristianismo e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o rei Henrique VIII da Inglaterra ele que foi o fundador da igreja anglicana, então é também um personagem importante da história do cristianismo mas primeiramente nós temos que entender o contexto político histórico no qual ele se inseriu a Grã-Bretanha do século XVI, ela era basicamente dividida entre Escócia e Inglaterra nós sabemos que a Grã-Bretanha tem a Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, Pais de Gales também mas basicamente esses dois reinos eram os reinos fortes na Inglaterra a dinastia que reinava era a dinastia dos Tudors com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o seriado sobre eles e na Escócia a dinastia que reinava era a dinastia Stuart e a Escócia ela tinha uma ligação política com a França enquanto a Inglaterra tinha uma ligação política com a Espanha então é dentro desse contexto que o Henrique VIII surge como a Inglaterra era ligada politicamente com a Espanha foi arranjado um casamento entre o príncipe da Inglaterra, Arthur e a princesa Catarina de Aragão da Espanha porém o príncipe Arthur morreu quatro meses depois então a solução que eles arranjaram foi casar com o irmão mais novo mas ele ainda era criança, então teve que esperar ele ficar com idade suficiente para casar com Catarina de Aragão porém casamentos assim, o irmão mais novo casar com a viúva do irmão mais velho era proibido pela igreja católica mas eles conseguiram uma dispensa papal já que a Espanha tinha muita influência em Roma assim sendo, o irmão mais novo Henrique ele casou com a Catarina de Aragão quando ele alcançou a idade porém esse casamento não foi muito bem sucedido Henrique queria e precisava naquele contexto ter um filho homem e ele não conseguiu ter um filho homem com Catarina de Aragão só sobreviveu uma filha deles que foi a Maria e era uma mulher então Henrique, ele lutou para anular o casamento com a Catarina de Aragão ele insistiu com Roma para que o casamento dele fosse anulado teoricamente, esse pedido seria aceito facilmente porém, Catarina de Aragão, ela não queria e ela falou com seu sobrinho, Carlos V que era o rei da Espanha que tinha muita influência em Roma muitos diziam que é a Espanha que dominava o Vaticano então, a Espanha, através de Carlos V a pedido de Catarina de Aragão não permitiu que Roma anulasse o casamento de Henrique VIII assim sendo, causou o que nós vamos ver já já que foi a cisão entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica Apostólica Romana o grande argumento do Henrique VIII era justamente voltar no passado já que a Igreja Católica não aceitava o casamento de um irmão mais novo com a viúva do irmão mais velho ele argumentava que o casamento dele era ilícito por si só, antes de ter acontecido então, com o Papa Clemente VII de mãos atadas Henrique VIII começou a pensar seriamente em rouper totalmente com a Roma com a Igreja Católica Apostólica Romana por causa disso, ele queria ter um filho é algo que tem que ser bem enfatizado é que Henrique VIII não era protestante inclusive, ele fez um trabalho contra Lutero lembrando que ele estava vivendo no início da Reforma Protestante e, por causa desse trabalho contra Lutero esse texto que ele escreveu contra Lutero o Papa Leão X, que foi o Papa antes de Clemente VII ele deu um título ao Henrique VIII de o defensor da fé porém, existia um homem na Inglaterra anos antes, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre ele, chamado John Wycliffe que uma ideia dele influenciou fortemente Henrique VIII dentre outras ideias que o Wycliffe defendia uma ideia chamou a atenção do Henrique VIII que foi a ideia de uma igreja nacional uma igreja independente de Roma então, o Henrique VIII foi influenciado por uma ideia que foi uma ideia precursora da Reforma Protestante que, posteriormente, os protestantes defenderam fortemente assim sendo, Henrique VIII começou a realmente pensar nisso e ele também foi influenciado pelo principal mentor dele religioso que era Tomás Kramer Tomás Kramer, ele já tinha uma ideia mais protestante ele já era mais do lado de uma Reforma ele entendia que Roma tinha que parar de dominar as igrejas pelo mundo as igrejas precisavam ser independentes então, o Tomás Kramer, ele começou também a falar essas coisas para o Henrique VIII que, apesar de não concordar com a maioria das doutrinas protestantes isso foi algo que também fundamentou essa cisão não foi do nada não foi simplesmente por causa do divórcio foi a questão também da Igreja Nacional foi também a influência do Tomás Kramer é importante enfatizar que o Henrique VIII ele não era um ignorante religioso, não tanto que ele escreveu esse livro que é intitulado como Sete Sacramentos contra Lutero ele questionando a perspectiva protestante sobre os sacramentos e por que é importante falar isso? porque ele fundou a Igreja Anglicana teve esse rompimento definitivo que eu vou falar agora e ele não era um ignorante religioso como Constantino lá no século IV ele tinha um certo conhecimento ele era influenciado por um religioso que tinha muito conhecimento que era o Tomás Kramer então ele tinha bagagem para escrever sobre e entender sobre a teologia cristã tanto que desde o rei Alfred, lá do século IX lá no tempo das invasões dos vikings à Inglaterra um rei inglês não tinha escrito um livro então demorou aproximadamente 700, 600 anos para um rei inglês voltar a escrever um livro então o rompimento definitivo ocorreu em 1534 quando o parlamento inglês promulgou leis leis como, por exemplo, o pagamento de anuidades a Roma a anulação do casamento do Henrique VIII finalmente ele próprio anulou o casamento com Catarina de Aragão e crime de traição para quem dissesse que ele era um herege e ele também declarou seu casamento com sua nova esposa Ana Bolena ela foi a segunda esposa de outras que ele também teve só que um grande amigo do Henrique VIII ele foi contra ele foi contra essa cisão com a igreja católica apostólica romana o nome dele era São Tomás More ele não aceitou, apesar de ser amigo íntimo de Henrique VIII foi preso Henrique VIII meio que relutou para matar ele mas como ele tinha promulgado uma lei e o Tomás More foi morto e em 1935 a igreja católica declarou Tomás More como um santo católico aproximadamente 400 anos depois e com Ana Bolena o Henrique VIII não teve um filho ele só teve uma filha e posteriormente ela foi acusada de adultério e com isso ela sofreu a pena de morte então ele casou com outra mulher chamada Joana Seimo com a qual finalmente ele teve um filho homem porém Henrique VIII ele percebeu uma possível aliança entre a França e a Espanha então ele teve uma ideia vou me aliar com os alemães vou me aliar com os luteranos então ele casou com a cunhada de um rapaz conhecido da gente que a gente já falou em outros vídeos Frederico da Saxônia então ele fez uma aliança com os luteranos para conseguir apoio político uma aliança com os alemães porque ele percebeu uma possível aliança entre a Espanha e a França e uma possível invasão dessa aliança na Inglaterra quando ele percebeu que essa aliança entre a França e a Espanha não iria prosperar ele se divorciou da mulher dele da luterana e mandou matar o ministro que fez o casamento justamente para não ter nenhuma ligação com os luteranos então ele cortou todas as ligações com os luteranos e ele fez uma aliança com o Carlos V para invadir a França com isso acabou toda a ligação dele com os protestantes raízes mesmo então o Henrique VIII casou mais uma vez agora ele casou com Catarina Howard que era uma mulher ligada às ideias mais conservadoras quando eu falo ideias conservadoras naquele contexto eram ideias ligadas mais ao catolicismo romano não ligadas aos protestantes e isso distanciou o Henrique VIII mais um pouquinho do movimento protestante mesmo apesar de ter feito a cisão com a igreja católica e ter fundado a igreja anglicana isso é importante a gente entender o cara fez a cisão entre a igreja católica e a igreja anglicana porém não era um protestante apesar da igreja hoje ela apesar de ter muita coisa ainda católica ela tende mais para o lado protestante então o Henrique VIII ele casou com essa Catarina Howard que era mais ligada ao catolicismo porém ela também foi acusada de adutério e mais uma vez sofreu a pena de morte foi decapitada após mais essa esposa decapitada ele casou com outra esposa e essa esposa era partidária da reforma e em 1547 ele morreu isso tudo que eu contei nesse vídeo foi no período de 13 anos todas essas tretas políticas todos esses casamentos todas essas decapitações e essa cisão que é um grande legado já de tantos séculos e a igreja anglicana após sua morte ela ficou muito mais lá do lado dos protestantes ela se reformou mais do que o próprio Henrique VIII imaginava e do que o próprio Henrique VIII queria e é importante dizer também que paralelamente com essas tudo que eu contei nesse vídeo Thomas Kramer que foi colocado pelo Henrique VIII como arcebispo da Cantuária conseguiu convencer o Henrique VIII a colocar uma bíblia grande em todas as igrejas da Inglaterra e antes disso ele conseguiu traduzir a bíblia do latim para o inglês ou seja mesmo Henrique VIII não sendo protestante ele permitiu que a bíblia ela fosse popularizada e as pessoas começassem a ter acesso a ela toda a igreja da Inglaterra tinha uma bíblia que as pessoas poderiam ler e também ele confiscou os mosteiros os mosteiros não eram mais da igreja católica os mosteiros dentro da Inglaterra eram todos agora do reino inglês e com isso a igreja católica após sua morte teve mais dificuldade de se levantar dentro da Inglaterra por quê? porque agora a partir de Henrique VIII o líder o chefe da igreja da Inglaterra não era mais o papa mas era o rei da Inglaterra ou rainha da Inglaterra e até hoje o chefe da igreja glicana é o seu monarca então Henrique VIII apesar de todos os pesares que eu disse foi um homem muito importante na história do cristianismo e como tudo na vida tem os prós e tem os contras isso tudo que eu falei no final agora do vídeo foram alguns prós que foi a questão da popularização da bíblia em inglês na Inglaterra através mais do Thomas Kramer mais ele que deu a permissão então após a sua morte a reforma ganhou muito mais força na Inglaterra e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o Thomas Kramer que eu citei algumas vezes nesse vídeo e se você gostou desse vídeo gente se inscreve no nosso canal nos ajuda aí dá o like compartilha com seus amigos e até a próxima galera tchau 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 tchau